Bom pessoal, mais uma vez aqui, Flávio Bernardo, mais um vídeo pra vocês, tá? Muito obrigado, ó, seja bem-vindo ao canal, tá bom? Olha só, teste, fazer uma experiência aqui, tá? Blocos, celular autoclavado, tá? Esse bloco aqui tá solto aqui E aqui uma argamassa pra ser um tapiso AC1 AC1 Qual é a ideia, gente? Colar isso aqui, aqui E ver se ela vai resistir bastante mesmo, tá? É bem simples o teste aqui, ó O que eu vou fazer, olha só Eu vou pegar um pouco da massa, que eu já misturei aqui Vou espalhar aqui no bloco, tá? Vou espalhar aqui, tá? Pode espalhar aqui a desbedeira dentada? Pode, tá? Resolvi fazer assim pra ver se ela fixa mesmo, tá, gente? Ela tá aqui, ó Olha aí Por quê? Tem um segredo aqui nessa massa E eu quero mostrar pra vocês depois Tem um segredinho, no final eu vou mostrar Olha só, o que eu vou fazer, tá? Lembrando que essa aqui tá solta, tá? Eu só pus pra apoiar Qual é a ideia? Bom, já estou de volta volta, tá? Eu esperei passar dois dias, tá? 48 horas passaram e eu estou de volta. Então o que eu vou fazer agora? Tirar a parte de baixo aqui que é o escuramento que eu fiz, né? Eu escurei isso aqui pra ficar colado e vou retirar, tá? Ó pessoal, tá aqui, ó, colado, tá? Lembrando que no final do vídeo eu vou contar o segredo pra vocês aqui, tem um segredo que eu vou contar no final do vídeo, tá bom? Olha só, tá aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar os blocos aqui, você lembra que esses blocos pessoal, eles pesam eles pesam cada um 4,5 kg, 4,3 kg cada um, tá? Eu vou pôr aqui em cima e ver quanto que ele vai suportar, tá bom? 18, 17, 72 kg aqui em cima 72 kg, acabou os bloquinhos cortados aqui eu vou fazer o seguinte eu vou retirar aqui e vou eu subir aqui em cima será que vai resistir? o interessante é que a H massa C1 é 3 vezes mais barata que a C3 a C3 é em torno de 30 e poucos reais e essa aqui é em torno de 10, 11 reais eu pedi a mais barata que tinha pra provar que esse produto que eu coloquei aqui que eu turbinei essa H massa C1 era bom ou não tá bom? Agora eu vou subir aqui em cima tá? Ver se não vai cair tá? Olha aí, pessoal opa ó e aí impressionante lembrando que eu peço 75 kg tá aqui, ó normal beleza aí, ó fica em pé ó vai dar um close no meu pé lá de baixo até aqui em cima só vai subindo aí, ó ó pessoal tá vendo, ó impressionante, tá? impressionante mesmo incrível vai até o pelo agora eu vou descer aí, pessoal ó vou descer e muito bom gostei demais, tá? eu vou deixar o produto aqui na descrição pra vocês clicarem que é direto no fabricante, tá? eu peguei diretamente com o fabricante esse produto e vou mostrar ele pra vocês agora tá aqui o produto, ó olha só é o Chapisquinho Flex o que ele é? ele é um promotor de aderência, tá? você precisa aí de uma aderência vai colocar, por exemplo esses grandes prédios aí que colocam aquelas aqueles pisos aquelas pedras bem pesadas na fachada com um risco muito grande de desplacar descolar e cair em cima de alguém até matar alguém, né? então o que o pessoal faz? o pessoal pega o Chapisquinho Flex mistura na argamassa e cola lá colou tá colado não solta mais gente ó é o Chapisquinho Flex ele é um promotor de aderência ele vai dar mais aderência pra sua máscara vai deixar mais resistente vocês viram aqui o teste que eu fiz, né? eu subi em cima aqui ó uma pequena face encostada vários blocos aqui ele resistiu tá vendo? então eu tô deixando aqui na descrição do produto clica direto você vai cair direto no fabricante se você se interessar e precisar de um produto desse aqui você pode colocar lá Flavio 5 que você tem 5% de desconto eles entregam aí na sua casa tá bom? muito bom gostei muito do produto aprovado eu vou fazer uma fachada aqui e eu vou usar muito esse produto aí eu tenho certeza que vai ficar bem colado colou tá colado tá bom gente? olha só tá aqui mais pertinho pra vocês verem olha aqui ó gente gostou do produto? então ó deixe seu like se inscreva no canal aguardo vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau